Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Química, agora com o módulo 2, módulo da frente de Fiscoquímica, que é o módulo de Unidades de Concentração das Soluções. Ao todo, nós vamos estudar nove unidades de concentrações e outras unidades que vão ser derivadas dessas nove unidades principais. É importante que você perceba, já de início, eu quero lhe advertir em relação a isso, que a maioria das unidades de concentração que nós vamos estudar, elas vão relacionar o soluto com a solução. Preste muita atenção nisso, da maioria das unidades de concentração que nós estudaremos, elas não vão relacionar o soluto com o solvente. Na verdade, só tem uma dessas todas que a gente vai estudar que faz isso, relaciona o soluto com o solvente, que é a molalidade, que é uma das últimas unidades de concentração que a gente vai ver hoje. A maioria delas, então, excluindo a molalidade com L, elas vão relacionar o soluto com a solução. Preste muita atenção nisso, ok? E nessas unidades de concentração que a gente vai estudar, nós vamos usar aquela convenção que você já conhece. O índice 1 vai representar o soluto. O índice 2 vai representar o solvente. E quando não tiver índice, nós vamos estar nos referindo à solução como um todo. Então, por exemplo, M1 é a massa do soluto. V1 é o volume do soluto. M2 é a massa do solvente. V2 é o volume do solvente. E, por exemplo, M, como não tem índice, o M é a massa da solução como um todo. E aí nós sabemos que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, ok? Nesse início, vale agora ressaltar algumas unidades que nós vamos precisar converter uma na outra. Então, por exemplo, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Também quero lembrar que uma solução é uma mistura homogênea. Então, como uma solução é uma mistura homogênea, em qualquer parte da solução a sua concentração será a mesma, tá certo? Já que uma solução é uma mistura homogênea, qualquer parte que você pegar da solução a concentração vai ser a mesma. Então, vamos iniciar agora as nossas unidades de concentração. Começando pela concentração comum. Concentração comum, que é também chamada concentração em grama por litro. Qual é a definição da concentração comum? Muito simples. A concentração comum, que a gente vai representar pela letra C, ela é a razão estabelecida entre a massa do soluto, M1, e o volume da solução V. Observe aquilo que eu te adverti. Nós estamos na primeira unidade de concentração e ela relaciona o soluto com a solução. A concentração comum é a razão estabelecida entre a massa do soluto e o volume da solução. Qual é a unidade da concentração comum? Veja bem, a massa do soluto, geralmente, ela está em grama. E o volume da solução, geralmente, vai estar em litro ou decímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, qual é a unidade da concentração comum? A principal unidade da concentração comum é grama por litro, que é a mesma coisa que grama por decímetro cúbico. Porém, em algumas questões é mais raro, mas vai aparecer em algum momento. Alguma questão que a unidade da concentração comum é outra. A massa do soluto vai estar em grama e o volume da solução vai estar em ml. Então, uma outra unidade que pode aparecer, que é menos frequente, seria grama por ml, que é a mesma coisa que grama por centímetro cúbico. Mas, sem dúvida, a principal unidade da concentração comum é grama por litro ou grama por decímetro cúbico. Fique muito atento, porque quando nós formos resolver as questões de sala, nós não vamos ficar utilizando fórmulas. Nós estamos vendo aqui as definições. Nós vamos resolver as questões entendendo o que aquela unidade de concentração significa. E aí nós vamos resolver a questão usando uma regra de três. Então, por exemplo, qual é o significado de uma concentração comum de 60 gramas por litro? Sabendo o significado das unidades de concentração, você vai resolver a questão entendendo o que ela significa, sem ter que se preocupar em decorar fórmulas. Então, a concentração comum de 60 gramas por litro significa o quê? Que existem 60 gramas de soluto. Onde que existem 60 gramas de soluto, meu amigo? Em cada um litro de solução. Não é verdade? Nem pensar em dizer solvente, não é? Já pensou? 60 gramas de soluto em um litro de solvente. Aí você está errando, porque a concentração comum, ela relaciona a massa do soluto com o volume da solução. Portanto, é 60 gramas de soluto para cada um litro de solução. Então, está aí a nossa primeira unidade de concentração, a concentração comum, também chamada concentração em grama por litro. Vamos para a nossa segunda unidade de concentração. A nossa segunda unidade de concentração vai ser o título em massa, que a gente representa pela letra T. Qual é a definição do título em massa? O título em massa é a razão estabelecida entre a massa do soluto, M1, e a massa da solução, M, sendo que ambos devem estar na mesma unidade. Não interessa qual seja a unidade, contanto que seja a mesma. Então, por exemplo, a massa do soluto pode ser em grama, e a massa da solução também em grama. Ou então, pode ser quilo, pode ser até mesmo tonelada, qualquer unidade de massa, contanto que seja a mesma massa para o soluto e para a solução. Isso significa o quê? Que o título em massa não possui unidade. Ele é, portanto, adimensional. Veja que nós estamos na segunda unidade de concentração, e ela relaciona também o soluto com a solução. O título em massa é a razão estabelecida entre a massa do soluto e a massa da solução. Você sabe que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, se você quiser, você pode substituir o M por M1 mais M2. Então, nós podemos dizer que o título em massa é o M1 sobre o M1 mais o M2. Ok? Você vai concordar também comigo que o título em massa é sempre maior do que zero e menor do que 1. Por que o título em massa é menor do que 1? Porque você vai dividir a massa do soluto pela massa da solução. É lógico que quando você dividir a massa do soluto pela massa da solução, isso vai dar um número menor do que 1. Por exemplo, 0,40. É por isso que é muito comum o título ser representado em porcentagem, que é o famoso título percentual em massa. Se o título é 0,40, quanto é que seria o título percentual em massa? Seria 40%. Por quê? Porque o título percentual em massa é o título vezes 100. Ok? Fique atento, como eu lhe disse, nós temos que saber o que significa cada unidade de concentração. Então, vamos ver o que é que significa um título percentual em massa de 40%. Vamos lá. Então, o que é que significa um título percentual em massa de 40%? Vamos raciocinar com grama, ok? Poderia ser com qualquer unidade de massa, mas vamos raciocinar com grama. Um título percentual em massa de 40% significa o quê? Que existem 40 gramas de soluto. Onde que existem 40 gramas de soluto? Em cada 100%, é 100, em cada 100 gramas de solução. Então, veja, é fundamental que você saiba o que significa cada unidade de concentração, que aí nós vamos resolver as questões de sala e depois vocês de casa, através de regra de três, sem precisar usar as fórmulas, ok? As fórmulas que a gente está colocando aqui, na verdade, são definições. É a definição de cada unidade de concentração. Beleza. Eu coloquei aí uma observaçãozinha na sua pochila, que é importante que você saiba, viu? Que o título percentual em massa é a mesma coisa que a porcentagem massa-massa. Que é a mesma coisa, tem alguns livros que utilizam isso, que é a mesma coisa que porcentagem peso-peso, ok? Então, se você estiver resolvendo uma questão e aparecer porcentagem massa-massa, ou até mesmo uma notação que não seria muito recomendada, porque ele está falando de peso, mas aparece nas provas, então a gente tem que estar atento. Se aparecer também porcentagem peso-peso, é o mesmo significado. Então, por exemplo, se aparecer uma questão 30% massa-massa, ou 30% peso-peso, qual é o significado disso? Vamos lá, me ajude, mostre que você já entendeu. Então, significa que existem 30 gramas de soluto. Onde que existem 30 gramas de soluto? Para cada 100 gramas de solução. Então, nós já estamos na nossa segunda unidade de concentração. Nós vimos a concentração comum, que é a massa do soluto, em relação ao volume da solução. E já vimos o título em massa, que é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução. Nós vamos agora para a nossa terceira unidade de concentração, que é o título em volume. Terceira unidade de concentração, título em volume, que para diferenciá-la do título em massa, eu vou representar por TV. Qual é a definição do título em volume? O título em volume é a razão estabelecida entre o volume do soluto, V1, e o volume da solução, V, sendo que ambos devem estar na mesma unidade. Veja, terceira unidade de concentração. E até agora, todas elas relacionando o soluto com a solução. Eu estou chamando a sua atenção disso porque é fundamental. É incrível como os alunos erram questões porque relacionam em muitas unidades o soluto com o solvente. E só a molalidade com L é que vai fazer isso. Então, nós estamos até agora relacionando o soluto com solução. O título em volume é a razão entre o volume do soluto e o volume da solução, sendo que ambos devem estar na mesma unidade. Pode ser ML, pode ser litro, pode ser até metro cúbico, não interessa. Contanto que seja a mesma unidade. É por isso que o título em volume também não possui unidade. O título em volume é mais usado quando você mistura líquidos missíveis. O que significa líquidos missíveis? Líquidos que vão se misturar formando uma mistura homogênea. Portanto, uma solução. Você não pode querer, por exemplo, misturar água e óleo porque isso não é uma solução. Isso é uma mistura heterogênea grosseira, como a gente viu no módulo 1. Então, esse título em volume é usado quando você mistura líquidos missíveis, que vão se misturar formando uma mistura homogênea, ou então quando você mistura gases. Porque você sabe que toda mistura de gases é uma mistura homogênea. Detalhe importante, nem sempre, isso é muito importante que você entenda, nem sempre o volume da solução vai corresponder à soma do volume do soluto com o volume do solvente. É muito comum você misturar dois líquidos e o volume da solução não corresponder aos volumes que foram misturados. Por exemplo, se você misturar 100 ml de etanol com 100 ml de água, você não vai obter 200 ml de solução. Nesse caso aqui, você vai obter menos de 200 ml de solução. Então, é muito comum você misturar líquidos e, dependendo do tipo de ligação intermolecular que for formado entre esses dois líquidos, é comum que haja ou uma contração ou até mesmo uma pequena expansão de volume. Eu vou lhe explicar por quê. Alexandre, por que você misturar 100 ml de etanol com 100 ml de água não vai dar 200 ml de solução? Isso já foi cobrado até em algumas provas. Por exemplo, tinha alguns itens que vão dizer Ah, o volume vai diminuir porque os átomos vão diminuir. Não tem nada a ver. Isso está errado. O volume vai diminuir porque as moléculas vão diminuir. Também está errado. Na verdade, por que nesse caso o volume vai diminuir, pessoal? Não é porque os átomos vão diminuir. Não é porque as moléculas de água e de álcool vão diminuir. Na verdade, o que vai diminuir são os espaços vazios existentes entre as moléculas. Entre as moléculas de álcool existem pontes de hidrogênio. Entre as moléculas de água também existem pontes de hidrogênio. Quando você mistura os dois, vão se formar uma grande quantidade de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e álcool. Como as pontes de hidrogênio são ligações intermoleculares relativamente fortes, é uma das ligações intermoleculares mais fortes que há, aí as moléculas de água e álcool se aproximam bastante. Como elas se aproximam bastante, diminui os espaços vazios entre as moléculas. Consequentemente, você soma 100 ml de água com 100 ml de álcool e não dá 200 ml de solução. Dá menos do que isso, porque diminuiu os espaços vazios entre as moléculas. Às vezes, pode até haver um pequeno aumento no volume. Quando é que haveria um pequeno aumento? Depende da ligação intermolecular que se forma entre os dois líquidos. Se formar-se uma ligação intermolecular um pouco mais fraca do que as que existiam antes, se isso acontecer, então as moléculas vão ficar um pouco mais distantes. Vai aumentar os espaços vazios entre as moléculas. E, portanto, eu poderia misturar 100 mais 100 e dar um pouco mais de 200. É lógico que essa contração e essa expansão são bem pequenas, mas eu não vou substituir o V por V1 mais V2 para que você se lembre disso. É muito comum você misturar dois líquidos diferentes, que são miscíveis, e a soma dos volumes não corresponder àquilo que você esperava. Então, geralmente, em uma questão, ou ele dá logo o V, que é o volume da solução, ou então, se ele der o V1 e o V2, ele dá alguma dica. Despreze a variação do volume, ou então, considere que houve uma contração de 5% no volume, ok? Então, o título em volume é V1 sobre V. É lógico que você vai concordar também comigo que o título em volume é maior do que 0 e menor do que 1. Do mesmo jeito, o título em massa. Que você vai dividir o volume do soluto pelo volume da solução. Por exemplo, o título em volume 0,20. É por isso que existe também o título percentual em volume, que é o título em volume vezes 100. No caso aqui, se o título em volume é 0,20, o título percentual em volume seria igual a 20%. Lembrando que o mais importante aqui no nosso curso, nesse módulo 2, é que você saiba o que significa cada unidade de concentração. Então, vamos ver o que é que significa um título em volume de 20%. E vamos raciocinar com ML, ok? Poderia raciocinar com qualquer unidade de volume, contanto que seja a mesma. Mas vamos raciocinar com ML. Diga aí agora, o que é que significa um título percentual em volume de 20%? Tenho certeza que você acertou. Um título percentual em volume de 20% significa o quê? Significa que existem 20 ml de soluto. Onde que existem 20 ml de soluto? Para cada 100 ml de quê, pessoal? De solução? Nem pensar em dizer solvente. Para cada 100 ml de solução. Sempre relacionando o soluto com a solução. Eu coloquei agora algumas observações importantes aí na sua pochila para você acompanhar comigo. A primeira observação é que o título percentual em volume é a mesma coisa que a porcentagem em volume por volume. Ok? Do mesmo jeito que o título percentual em massa é a mesma coisa que a porcentagem em massa a massa. O título percentual em volume é a mesma coisa que a porcentagem em volume por volume. Então, por exemplo, aquele álcool que vende nos postos de gasolina, que é um álcool hidratado, ele é um álcool 96% volume por volume. Me ajude. O que é que significa um álcool 96% volume por volume? Significa que existem 96 ml, vamos associar com ml, que existem 96 ml de etanol, que é o soluto. Onde que existem 96 ml de etanol? Para cada 100 ml de solução. Para cada 100 ml de álcool hidratado. Ok? Segundo a observação que eu coloquei aí para você, é muito comum em algumas bebidas alcoólicas, o TO de álcool na bebida, ser representado em grau GL. Esse grau GL é a mesma coisa que a porcentagem em volume por volume. Que é a mesma coisa que o título percentual em volume. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, qual é o TO em grau GL da cerveja? Depende da marca da cerveja, do tipo. Geralmente, varia entre 4 graus GL até 6 graus GL. Então, vamos imaginar que uma determinada cerveja tem um TO de álcool de 5 graus GL. É um baixo TO alcoólico, não é? Significa o quê? Vamos associar com ml, vamos lá. É a mesma coisa que a porcentagem em volume por volume. Significa que existem 5 ml de etanol. Onde que existem 5 ml de etanol? Em cada 100 ml de cerveja, por cento é sempre para 100, né? No caso aí, para 100 ml. Então, a cerveja tem 5 ml de etanol, que é o álcool, para cada 100 ml de cerveja. Uma cachaça. Uma cachaça também vai variar bastante. Pode variar de 30 até 45 graus GL, por aí. Então, vamos supor uma cachaça. Agora, veja. A cerveja é uma bebida fermentada. Em geral, o TO alcoólico das bebidas fermentadas é mais baixo. Já a cachaça, que é muito comum aqui no Ceará, é uma bebida destilada. Ela já tem um alto TO alcoólico. Vamos imaginar uma cachaça que seja de 40 graus GL. Ora, uma cachaça de 40 graus GL significa que tem 40 ml de etanol para cada 100 ml de cachaça. Veja que o negócio aqui já está mais violento, né? Se o cara tomar 100 ml de cachaça, ele terá tomado 40 ml de etanol. Eu já escutei histórias por aí que tem alguns biriteiros, né? Que tomam 1 litro de cachaça. Quando o cara toma 1 litro de cachaça, ele terá ingerido 400 ml de etanol. Um cara desse, se fosse um carro a álcool, né? Dá para fazer uns 8 quilômetros, né? Com uns 400 ml de etanol. Então, não é brincadeira. Mas, quem quer mais, tem. O whisks, em geral, 50 graus GL. Aí temos tequila, absinto, que podem chegar até 80, 70, 80 graus GL. Uma pessoa que tomar bicinto, se ele tomar etanol puro, ele não vai nem sentir muita diferença, não. O etanol puro, se ele é 100% de etanol, o cara está tomando uma bebida com teólico de 70 graus GL, 80 graus GL, eu acho que ele nem percebe a diferença. Então, muitas bebidas, o teólico é dado em grau GL. Uma terceira observação que eu quero colocar agora para você, que eu considero importantíssima, é a porcentagem massa por volume. Que, às vezes, também, isso é errado, mas aparece em algumas provas. Então, tenho que lhe advertir em relação a isso. A porcentagem massa por volume, às vezes, é representada como porcentagem peso por volume. Então, vamos lá. O que é que significa uma solução 8% massa por volume? Que algumas provas podem colocar 8% peso por volume. Então, fique atento. Tem a porcentagem massa-massa, tem a porcentagem volume por volume, e agora a porcentagem massa por volume. Então, o que é que significa uma solução 8% massa por volume? Que existem 8 gramas massa, 8 gramas de soluto. Onde que existem 8 gramas de soluto? Por cento? 100. Portanto, para cada 100 ml de solução. Está certo? Então, guarde isso aí na sua memória. A porcentagem massa por volume indica quantos gramas de soluto estão presentes em cada 100 ml de solução. Então, com certeza, você entendeu. Mais um exemplo. 15% massa por volume significa 15 gramas de soluto. Onde que nós teremos 15 gramas de soluto? Por cento. Então, em cada 100. Como é uma porcentagem massa por volume, Então, é para cada 100 ml de solução. Então, nós temos aí finalizada a nossa terceira unidade de concentração, que é o título em volume.